Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal Digital Bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito do cartão de crédito do banco digital C6 Bank bom pessoal a notícia não é tão boa assim principalmente para os clientes do banco digital que tem os cartões de crédito dessa instituição o que acontece é algo que já vem acontecendo há alguns meses que nesse caso é o cancelamento imediato do seu cartão de crédito ou pelo menos da função crédito do cartão a partir do recebimento desse e-mail que vocês estão conferindo aqui na tela pessoal o e-mail deixa bem claro que após uma reanálise do banco eles detectaram aí a necessidade de cancelar o seu cartão de crédito a partir do do recebimento do e-mail segundo eles eles estão visando a sua segurança sua saúde financeira e por esse motivo eles estão cancelando o seu cartão de crédito e que caso você queira continuar com um cartão de crédito ou pelo menos com a função crédito você pode fazer uso daquela função que é o CDB mais cartão de crédito modalidade é essa que você faz o investimento de um determinado valor e esse valor aplicado nesse CDB se converte em limite de crédito automaticamente no seu cartão de débito infelizmente tem tido aí muitas notícias a respeito do banco digital C6 Bank a respeito de que o banco estaria passando por crises financeiras mas pessoal essa questão das reduções de limite cancelamentos do do cartão de crédito isso não é novo isso já vem ocorrendo já vários meses alguns meses já do ano de 2022 isso já vinha acontecendo cancelamentos reduções eu diria para você que tudo isso começou desde a época em que o banco norte-americano JP Morgan comprou parte do banco digital C6 Bank de lá para cá a gente tem sentido diversas notícias desse segmento que é de cancelamentos reduções coisas desse tipo e tem deixado muita gente chateada com instituição financeira agora é óbvio que nem sempre esse tipo de coisa vai acertar todos os clientes da instituição financeira mas não deixa de ser uma situação chata ou seja não te dá nem a oportunidade de você recorrer dessa decisão porque o banco já deixa claro no seu e-mail que o seu cancelamento do seu cartão de crédito é a partir do recebimento do e-mail ou seja quando você recebe o e-mail o seu cartão já está cancelado e aí pessoal você foi afetado por esse cancelamento você ainda tinha o cartão de crédito banco C6 Bank deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião do porquê que o banco vem fazendo isso ultimamente e se você concorda com esse posicionamento do banco e alegar que eles estão visando aí a sua saúde segurança financeira ao fazer esse cancelamento desse cartão de crédito vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.